Nesse Caboré, todo mundo tem um bom motivo para votar no Pedro Cruz. Ele é brilhante, ele é um gato e além de tudo é gente boa. Sabe aquele que dá praço gostoso, bom de abraço? Então, é o Pedro. Quer mais motivos para votar no Pedro? Ligue já para o Disque Pedro Cruz e ele conta. Nesse Caboré, para profissional de planejamento, vote Pedro Cruz.